Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é uma receitinha caseira, só que é uma receita caseira muito especial, na minha opinião, porque é um produto que vai clarear a pele, ou vai ajudar, então, a manter a pele clara no verão. Por que no verão? Pode ser feito em qualquer estação do ano, com certeza. Só que eu pensei em passar essa dica agora, porque, assim, geralmente no verão é quando eu deixo de usar os ácidos e aí, então, eu tenho que partir para produtos que vão manter a minha pele clara, né? Não vão deixar da manchinha. E esse serum clareador caseiro, com a farinha de arroz, vai fazer esse clareamento. Mas aí, quem tem a opção, como eu falei, pode usar em qualquer parte do ano, ou até mesmo para complementar ali a manutenção da pele. E é super simples de fazer. Eu sempre tenho o meu, um fresquinho, um potinho, qualquer coisa, uma bisnaga que seja, é de produtos manipulados, né? Que eu uso, então, tá bem lavadinho com álcool, com água quente, tá? Pra deixar ele bem limpinho. Eu bati no liquidificador uma xícara de arroz, assim, e passei na peneirinha, então, eu tirei mesmo só a farinha do arroz, que tá aqui, bem fininha. Eu vou usar um pouquinho assim, ó. Tá? Bem pouquinho. Isso aqui é um paletinho, né? De picolé. Um pouquinho de farinha de arroz. A mesma medida de farinha de... Ai, deu branco. De flocos. Aveia, não. Ah, flocos não. É... Farinha de aveia. A mesma medida de farinha de aveia, né? Que tem em supermercados pra vender. Põe um pouquinho mais de aveia que a farinha de arroz, mas não tem problemas, tá? Aí, pra dar liga nesse meu serum, eu vou usar a minha talasfera de vitamina C, que já tem vídeo aqui no canal, então eu vou deixar o vídeo, o link do vídeo da talasfera de vitamina C aqui abaixo na descrição. Quem quer colocar a mesma medida de farinha de arroz e a farinha de aveia, de argila branca, também pode. Mas aí o serum vai ficar um pouquinho mais seco na pele. Mas pode, tá? Eu vou misturar até da liga, tá, gente? Alguém me perguntou assim, ó. Morgana, eu posso fazer esse serum? E pra dar liga, usar a hipogloss ou a bipantol, pode fazer também. Só que a vitamina C por si só, ela já é antioxidante, aí ela vai ajudar, né, no clareamento da pele, tá? Mas pode sim fazer com hipogloss ou então a bipantol. Mas a pele vai ficar um pouquinho com aspecto mais oleoso. Eu fiz bem pouquinho mesmo porque, como eu já tô no meio da semana, no final de semana eu vou fazer de novo, tá? Então esse serum aqui, ele dura até 4 dias na geladeira. Pode durar até uma semana, mas eu prefiro fazer de 4 em 4 dias. E aí essa pomadinha poderosa e clareadora, ela é poderosa mesmo, gente. Eu conversei com a médica e a propriedade do arroz juntando com a vitamina C e a farinha de aveia vai dar um clareamento muito potente na pele. O arroz deixa a pele matificada, além de deixar clara e nutrida. A aveia, ela tem um alto poder clareador e também hidratante pra pele, mas que vai hidratar de uma maneira super suave sem deixar a pele grosseira ou com muita produção de sebo, né? Bem pelo contrário. E por sua vez, a telasfera de vitamina C, ela é um poderoso antioxidante pra pele. Vai deixar a pele rejuvenescida, vai deixar a pele clara também, mas com aspecto liso. Vai deixar a pele com aspecto aveludado. Na segunda aplicação, já sente uma diferença muito grande na pele. Mas aí, como é que a aplicação é todo dia? Sim. Todos os dias, antes de dormir, né? Então, à noite, antes de dormir, passa na pele, deixa de 40 a 30 minutos e retira. Com a pele bem limpa, já lavadinha, bem sequinha. E na hora de retirar, deve retirar com sabonete facial, pra que não fique nenhum resíduo na hora de dormir, tá? Da máscara, né? Porque, na verdade, é um serum, mas vai funcionar como máscara. Outra coisa bem importante. Na hora de dormir, depois que retirou o serum do rosto, usa o produtinho normal de uso durante a noite. Se tu usa uma vitamina C, pode usar. Se tu usa, enfim, um creme rejuvenescedor, qualquer produto que tu usa, pode usar normalmente. Olha, gente, e fica que nem... Fica um serum mesmo. Fica leve, uma textura muito, muito gostosa. Então, o vídeo era esse. Vai vir aí um vídeo de um esfoliante caseiro, tá? Com arroz também. É clareador, que pode ser feito de uma, duas vezes por semana, porque ele é muito abrasivo. Acho até que o vídeo vai ir ao ar depois desse aqui, vou estar com a mesma roupa e tudo. Porque eu tenho pouco minuto pra gravar na minha câmera, então o meu vídeo não pode ser muito longo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.